Olá, boa tarde! Boa tarde pra você também aqui no Facebook. Eu estava olhando lá porque lá nós temos o Instagram e aqui o Facebook. Vamos então nos dividir entre essas duas câmeras. Eu quero te dar as boas-vindas aqui nessa nossa conversa. Eu sou a Carolina Salles e eu especialmente ajudo mulheres a parar de se sentir sobrecarregada, porque nós mulheres temos diversos papéis, mãe, esposa, profissional, dona de casa e às vezes tudo isso vai pesando um pouco. Então eu ajudo essas mulheres a se sentirem dessobrecarregadas. Eu faço isso como psicóloga, como coach e hoje nós estamos aqui exatamente no Comstói, onde eu atendo os meus clientes e eu estou ao vivo aqui com o doutor Fernando Vela. Muito obrigada por ter vindo aqui pra gente bater esse papo tão gostoso, porque é de um assunto que eu gosto muito. Eu fui acupunturista durante bastante tempo. Acho que uma vez acupunturista a gente não deixa de ser, então acho que eu ainda sou. Mesmo já não atuando mais com a acupuntura e a minha grande paixão pela acupuntura é justamente porque ela olha o ser humano como integral, como sistêmico, em que tudo, inclusive até mesmo a estação do ano, a temperatura, as nossas emoções, tudo está conectado. O nosso estado físico, enfim. Eu sou bastante apaixonada por esse tema. Então quero mais uma vez agradecê-lo por vir hoje aqui contar pra gente dos aspectos emocionais, mas não só dos aspectos emocionais, de como é que a acupuntura observa a saúde, doença, qual é a visão que se tem de tudo isso. Então vou te pedir a gentileza pra que você se apresente aqui e aí a gente começa o nosso bate-papo. Muito prazer. Meu nome é Fernando Velas, sou médico acupunturista. Trabalho com acupuntura já há nove anos, desde a minha formação médica. Eu já, durante a faculdade, comecei a conhecer e trabalhar, fazer estágios na área de acupuntura. É uma área que eu me apaixonei, que hoje em dia eu dedico quase todo o meu tempo médico pra trabalhar com acupuntura, devido aos benefícios que eu notei desde todo esse tempo de prática e, obviamente, também como paciente, muitas vezes, de acupuntura. Então é uma área que hoje em dia, poxa, me satisfaz muito. É um prazer sempre atender. Eu atendo aqui em Alphaville, eu atendo em São Paulo. E é uma área que eu espero que eu possa trazer muito benefício pros meus pacientes. Eu acho que eu consigo isso. Porque eu vejo, você falou que foi pra acupuntura e sentiu os benefícios como paciente. E eu também. Primeiramente, eu fui sentir na pele, literalmente na pele, com aquelas agulhinhas. Que eu costumo dizer que são agulhinhas mágicas. E pra sentir os benefícios. E a hora que a gente vê o efeito que isso faz, que é algo, assim, incrível. É impressionante. Eu, por exemplo, uma coisa que... Uma grande conquista que eu tive com a acupuntura. Eu, durante muito tempo, tive ovário policístico. E, desde muito nova, eu tomava anticoncepcional. E sempre anticoncepcional. E quando eu fui estudar acupuntura e ver, inclusive, o que o anticoncepcional faz no meu corpo, eu falei Eu não quero. Eu quero me tratar com acupuntura. E foi muito interessante porque a minha médica ocidental, na época, ela me disse, assim, que... Ela escreveu na minha ficha que era... Era completamente contra a vontade dela que eu pausasse o tempo que eu fosse fazer a acupuntura. E ela, literalmente, escreveu isso mesmo na ficha. E foi muito interessante porque eu continuei com ela. É uma médica que eu, até hoje, gosto muito, né? Muito dela, apesar de já não passar mais com ela. E continuei fazendo o acompanhamento, mas passei a tratar com acupuntura. E curou. Eu nunca mais tive, até hoje. Tá tudo certo. Continuo fazendo os exames e continua tudo bem. E ela não acreditava que isso tinha acontecido. Ela falou, como assim? Como que... Curou isso? E você toma anos. Eu parava de tomar anticoncepcional. Os exames demonstravam que eu estava ali com acupuntura. Desculpa, com acupuntura. Olha, com os ovários policísticos. E a acupuntura, de fato, fez diferença na minha vida. E eu imagino que você veja a mesma diferença diariamente na vida dos pacientes. Porque ela traz muitos benefícios, né? Acho que seria até interessante a gente começar justamente... Doença e saúde. Como é que ela olha para o ser humano? Porque muitas pessoas procuram acupuntura. Eu me lembro, na época que eu trabalhava com isso, para uma dor no joelho, para uma dor na lombar, para alguma coisa bastante específica. E a acupuntura é muito mais do que isso. Então, acho que é interessante a gente começar por essa visão. Se você for olhar o perfil dos pacientes que procuram a gente para tratamento, a gente ainda vê uma forma ocidental de entender saúde e doença, que é simplesmente a manifestação física de alguma coisa. Sim. Então, os pacientes que nos procuram, a gente vem com uma dor, vem com uma insônia, ansiedade, um estúrbio gastrointestinal. E, obviamente, a gente pode ajudar muito com isso. Mas, na visão da acupuntura, na verdade, a doença é a manifestação de um desequilíbrio que já vem de algum tempo. Sim. Então, quando chega nesse nível, você normalmente já passou por muito tempo de desequilíbrio até que realmente a coisa se manifesta e seu corpo fala assim, olha, se você não vai realmente cuidar de mim, eu vou te avisar de uma forma mais agressiva. Sim. Você vai... Sim. Então, você vai ser obrigado a tratar algo que você já devia estar observando há mais tempo. Sim. É muito comum que a gente veja entre os pacientes que começam a fazer acupuntura uma melhora que é muito mais complexa do que simplesmente a melhora de uma dor. A gente fala que os pacientes, eles vêm pra gente com a sensação de que está tudo bem, exceto o meu joelho, e ele fala assim, não estava tudo bem. Gente, é mais do seguinte. Exatamente. Eu estava trabalhando com 50% no máximo da minha capacidade. Eu não dormia bem, meu intestino não funcionava, eu não tinha disposição. Então, quando você vai trabalhar a acupuntura, ela é bem feita, ela vai gerar equilíbrio pro paciente, né? Sim. Então, a acupuntura e a medicina chinesa tradicional dizem isso. O que a gente tem que fazer é gerar equilíbrio, tratar os equilíbrios, né? E eles vêm das diferentes formas, né? Eles são sutis, eles vêm ao longo do tempo, eles vêm desde a nossa... Muitas vezes, como criança, ou até entra outro, né? Então, o grande foco é fazer equilíbrio, tá? Obviamente, com uma visão inteligente de que você vai, muitas vezes, tratar sintomas pra trazer alívio pra esse paciente, isso é muito importante, obviamente. Mas, sem gerar um equilíbrio, você não gera saúde pra esse paciente. Exato, exato. E pegando uma carona nisso que você tá dizendo, e até fazendo ali uma conexão com a psicologia, dentro, inclusive, da linha que eu atendo, né? Que é programação neurolinguística, a gente compreende que qualquer sintoma, ele é um sinal. Ele é um sinal, ele é uma comunicação. Ele é uma comunicação para o seu corpo, de você para você mesma, de que algo está fora do lugar, de que algo está desequilibrado, né? E eu me encantei pela acupuntura, justamente porque ela tem uma visão, é claro que ela vem muito antes, né, da psicologia, e é uma visão muito parecida, que é simplesmente, é um sinal. E é justo isso, um sinal de que, às vezes, algo não vem bem há muito tempo atrás. E como, às vezes, é um desafio pra nós, seres humanos, estamos conectados com o que está nos acontecendo. E vai passando, e é bem isso mesmo. Eu venho só com a dor no joelho, mas eu tinha um monte de outras coisas. E outras coisas que estavam há anos. Eu estava carregando isso há anos e eu não me dava conta. E aí, quando a gente, justamente, tanto pela acupuntura, como eu vejo também pela psicoterapia, que a gente começa a cuidar de algo, né? Do que está por trás daquele sintoma, outras coisas começam a aparecer e aumentam muito mais o conhecimento que a pessoa tem a respeito dela mesma, do funcionamento do corpo dela, do funcionamento das emoções, do que a irrita, do que a deixa triste, do que a deixa feliz, do que faz bem de quando ela ingere, do que não faz bem. Porque tudo que vem até nós tem um efeito aqui dentro. E a acupuntura, tanto a acupuntura como a psicologia, elas têm esse olhar, esse olhar que é do todo, esse olhar que é perceber que não é só a dor no joelho, ou só, mas que isso reflete sobre você, tanto sobre a sua evolução desde lá de criança, como a forma como você está enxergando o seu mundo hoje, como o que você está comendo, qual é o clima que você está vivendo, tudo, tudo isso interfere, né? Então, eu acho que é bem rico da gente ter esse olhar integrado. E aí, também, dando continuidade, a pessoa geralmente procura por uma dor e quando chega lá, ela percebe que é muito mais do que isso. Como é que é esse processo da pessoa perceber que é muito mais? Porque para nós, profissionais, ele é claro. Mas e para o paciente? Como é que isso acontece? Acontece de diferentes formas, né? Às vezes, pega o paciente meio desprevenido e ele fala assim, nossa, eu fiz a contura e meu sono melhorou. Você fez alguma coisa para o sono? Às vezes, eu tive um paciente esses dias que ele me conversou comigo, ele teve um quadro de dor crônica, né? Ele realmente estava muito melhor da dor crônica e ele falou assim, minha dor melhorou, mas, honestamente, hoje eu sei que não era esse o ponto. Porque eu me sinto de forma geral. Eu sinto que... Ele falou assim, eu não sei explicar, mas eu sinto que a contura me fez bem geral. Então, se por um lado a minha dor era um problema, mas hoje em dia eu vejo que ela não era o meu principal problema. Sim. Então, ele percebeu uma mudança com tudo isso. Isso daí, se você pega, tem livros de teoria chinesa, de medicina chinesa tradicional, que os autores falam exatamente isso. A contura, se ela não gerar a sensação de que eu estou, de forma geral, melhor, não foi bem feita. Então, você precisa que o paciente tenha essa percepção, que às vezes ela leva algum tempo, às vezes ela pode ser a primeira sensação, mas às vezes leva algum tempo, de que ele tem, de forma geral, mais saúde ou mais disposição, algum marcador que indique que ele está, de forma geral, melhor. Sim. Isso daí, obviamente, muitas vezes vem na forma de uma sensação de equilíbrio emocional. Poucas coisas são tão impactantes na nossa sensação de bem-estar e saúde quanto como a gente interage com o mundo e com as nossas emoções. Sim. Sim. E isso é muito rico, né? Quando o paciente percebe, eu vim por um motivo, e esse motivo melhorou, esse outro melhorou, esse outro melhorou, eu me lembro, assim, trazendo até para uma informação, para um dado de realidade, né? Uma das coisas que melhorou muito e que a gente, compreendendo a acupuntura, a gente fica muito claro, tipo, quando melhorou o ovário policístico, melhorou o meu frio, porque tinha um frio insuportável. Então, são várias outras coisinhas que vão melhorando junto, e aí, um estado emocional também melhora. São coisas que você fala assim, mas de onde melhorou o frio, né? De onde melhorou o frio? O que o frio tinha a ver com isso? Justamente porque tem uma relação que vai caindo a ficha, vai ficando claro, né? Essa concepção. E a gente estava dizendo que, então, a medicina chinesa, ela entende que o objetivo dela é que, novamente, o ser humano, aquela pessoa, esteja em equilíbrio. E a gente sabe que o equilíbrio, ele não é estático, porque estático é morte, né? A gente olha lá, aquele, o painelzinho lá, né? De uma pessoa na UTI, e os batimentos, eles estão, né? Se eles ficarem assim, é morte. A gente sabe que é um certo equilíbrio, né? É uma movimentação que a gente tem o tempo inteiro. E muitas pessoas ficam, mas como é que funciona esse equilíbrio? Qual é o entendimento da acupuntura para o equilíbrio, né? O que a acupuntura busca quando ela fala ali do equilíbrio, né? Quando ela ficar sem sintoma, o que é o equilíbrio para a acupuntura? O equilíbrio, na verdade, é você dar para o paciente a melhor condição que lhe é permitida naquele momento, tá? Obviamente, é muito diferente você falar em paciente de 15 anos de idade que um paciente de 80 anos de idade. Exatamente. Então, é muito comum que o paciente venha com uma lesão e fale assim, é possível curar? Eu falo, peraí, o que você quer dizer com curar? Se você quer dizer tirar esse processo inflamatório, essa dor, é totalmente possível. É possível que você corra como você corria aos 20 anos de idade? Não, não é possível. Então, o equilíbrio tem que respeitar o momento da pessoa, né? A história de vida, a história desse corpo. Então, gerar equilíbrio é tentar fazer com que a pessoa trabalhe na melhor condição possível que aquele momento ele é possível. Possível, sim, sim. Então, você quer que o paciente, né? Obviamente, tenha disposição, que ele tenha força muscular, que ele tenha bom sono, que ele tenha digestão, que ele tenha a sensação de que ele lida bem com suas emoções, obviamente, né? Equilíbrio, obviamente, não é fazer com que o paciente não tenha emoções. De jeito nenhum. De jeito nenhum, sim. Exato. Ansiedade, medo, raiva, fazem parte da nossa interação com o mundo, mas, obviamente, existem formas da gente lidar com essas emoções que são trazer ela para a nossa tela consciente, entendê-las, né? E lidar com elas de forma saudável, né? Então, a gente tenta trazer o equilíbrio exatamente isso. Como que o paciente tenha um funcionamento físico e emocional melhor possível para aquele momento onde ele se encontra. Respeitando exatamente a idade dele, a condição que ele tem ali naquele momento. E, assim, um outro ponto que eu acho que é interessante também, é que a gente até começou a comentar aqui quando a gente fala a pessoa tem uma dor no joelho, mas não é só dor no joelho. É muito mais do que isso. Trazer, né? Acho que é interessante trazer essa informação. Qual é a conexão que a acupuntura faz de uma parte física com a emoção, né? Como é que a acupuntura olha para isso? A acupuntura, muito diferente da medicina ocidental, ela nunca separou, na verdade. Então, não existe isso de um organismo ou tem um problema que está se manifestando com uma dor no joelho, tá? Lógico que existe a observação, e os próprios textos chineses tratam isso, que é o fato de que existem quadros agudos, um trauma, uma infecção, que eventualmente vão gerar um desequilíbrio específico. Mas, de forma geral, a gente está trabalhando com desequilíbrios que são crônicos, né? Que as coisas vão acontecendo ao longo da sua vida com uma série de fatores. Seja, né, uma alimentação, a própria parte emocional, hábitos não saudáveis, né? Então, isso tudo vai gerando desequilíbrios no corpo que eventualmente vão se manifestar como dor, mas como exemplo, né? Logicamente, tá? Então, o que acontece é que, sim, dependendo das nossas escolhas de vida, nossos hábitos, da forma como a gente interage com o mundo, a gente vai gerando esses desequilíbrios, tá? E a medição chinesa, né, a acupuntura, ela vai dizer que, de forma geral, o que você começa a fazer é desorganizar o seu organismo a partir, né, do que eles tentaram organizar na forma de desorganizar os seus órgãos internos, né? Então, e a gente, eu vou usar termos que não são diretamente transpuríveis para uma medicina ocidental, né? Então, quando eles falam que desequilibra o seu fígado, não é que você simplesmente fez mal para o órgão fígado, tá? E sim para toda a relação energética que tem relação com o seu fígado e com as estruturas a ele relacionadas, né? diferentes emoções vão desequilibrar diferentes estruturas, tá? Que vão gerar, obviamente, por todas as suas conexões, sintomas que... Os sintomas, na verdade, é um pouco mais ou menos, mas vão gerar pequenos desequilíbrios que eventualmente vão se manifestar como sintomas, né? Então, se você pega uma dor de joelho, né, ele vai me dizer assim, puxa, tem um certo desequilíbrio orgânico atrás disso, tá? Mas a coisa pode ser muito mais sutil do que isso, pode ser uma mudança no timbre da voz, da coloração de pele, tá? da cabelo do paciente. Então, tudo, né, todo o nosso corpo está o tempo inteiro dizendo pra gente como que ele está funcionando, se ele está funcionando, quais são os desequilíbrios que nós temos, que obviamente todos nós temos desequilíbrios, né? Nem aqui está num ponto onde não causa nenhum... Só os nossos temos um processo, né, de entendimento e a gente vai, a partir da nossa interação com o mundo, corrigindo, né, essa parte. Mas o nosso corpo vai dando muitos sinais, vai dando muitos sintomas e a gente, a partir deles, tem que entender isso e corrigir isso de forma, às vezes, do próprio paciente. Então, muita coisa, a gente vai orientar o paciente, né? Sim, sim. Muitas vezes é um médico que vai interceder diretamente, no meu caso, muito com a acupuntura, tá? Mas muitas vezes com a alimentação, muitas vezes encaminhando pra psicoterapia. assim, porque as agulhas, elas são muito poderosas, elas vão fazer um papel incrível. Agora, se a pessoa continua com hábitos ou continua com os agentes causadores, ali, o tempo todo com os agentes causadores, por exemplo, sei lá, um trabalho estressante e ela continua naquele trabalho estressante, a acupuntura, assim como qualquer intervenção, ela tem um limite que é o limite da própria pessoa fazer mudanças nos seus hábitos de vida, na sua forma de pensar, na sua forma de enxergar o mundo e é algo muito também bacana a gente observar, né? Que é nessa questão da alimentação, que também não é o nosso pensamento ocidental, é o pensamento oriental, que tipo de alimento que você precisa dependendo do sintoma ou do desequilíbrio que você está naquele momento ou da maneira como você se apresenta naquele momento. Então, qual é o equilíbrio? Então, nem sempre a gente vai ter uma orientação que ela é a orientação ocidental daquilo que a gente entende como nutrição, ela não necessariamente é isso que a gente está chamando de uma alimentação por conta dos sabores, por conta dos alimentos que são importantes para cada sintoma ou para cada tipo de desequilíbrio, né? Acho que era interessante a gente falar também como quais são sejam os elementos, sejam os sintomas, seja... Enfim, quando a gente fala, né, na cultura a gente fala de cinco elementos, né, e a gente divide daí tudo em cinco e como que esses cinco elementos, eles dizem, e aí é esses cinco elementos que a gente sempre vai buscar o equilíbrio para que se eles estiverem ali organizados, o seu corpo todo está mais ou menos organizado. Então, por isso que não é só uma alimentação saudável no sentido de que... Porque às vezes a gente entende uma alimentação saudável, por exemplo, vou falar algo prático de novo para ficar mais claro o que eu estou dizendo, um dos elementos que a gente tem, ele solicita que a gente consuma doce, mas o doce não é o doce, é o doce da fruta, né? Então, se a gente só simplesmente traduz para a nossa realidade, a gente vai ter ali uma distorção daquilo que está acontecendo, né? Então, e aí, então, a gente ter essa compreensão também, até mesmo do que são os alimentos para a medicina chinesa, de qual que é o efeito deles na medicina chinesa. A gente tem que começar sempre entendendo que a acupuntura, ela tem que fazer um diagnóstico muito correto do paciente, exatamente porque, como você falou, existem doenças iguais, não existem pacientes iguais. Exato. Então, um paciente que chega com ansiedade do outro paciente com ansiedade são quadros totalmente diferentes. E você vai ter que entender exatamente quais os desequilíbrios que levaram, eventualmente, a uma manifestação similar. Sim. Então, como você falou, você trabalha com essa ideia dos... divide em cinco elementos, cinco sabores, cinco cheiros, então você precisa entender exatamente o que está em desequilíbrio. Então, você vai perceber, numa visão, numa tradução um pouco livre, o fígado, o coração, o pulmão, o baço, o pâncreas, o paciente, você vai entender exatamente onde estão os desequilíbrios e a partir disso você vai introduzir uma terapêutica que muitas vezes leva os alimentos. Você vai entender as emoções que estão relacionadas. Exato. E, de novo, a tradução pode ser confusa. Você pega, por exemplo, os chineses dizem que a alegria desequilíbria o coração, de uma forma muito simples. Mas, se for ver assim, não é exatamente a alegria. O desequilíbrio é a pessoa que ela, a euforia, a desorganização mental. Então, mesmo aquilo que pode parecer alegria, a pessoa está super contente, não necessariamente aquilo é equilíbrio. Exato. Ela pode estar com uma desorganização de pensamentos importante naquele momento. Então, a partir dessa identificação de quais são os padrões de desequilíbrio, você vai propor o tratamento. Então, que nem a gente usando os alimentos, por exemplo, a gente vai propor que o paciente use os alimentos de acordo com a sua estrutura bioquímica, obviamente, mas como foi citado, também de acordo com o gosto. A medicina chinesa, o gosto importa muito. Então, a gente vai, o paciente às vezes fala pra mim que eu gostaria que ele usasse limão, por exemplo. Ele fala assim, ah, eu tomo suco de limão todo dia. Eu falo assim, sem açúcar. O paciente dá uma murchadinha. Eu falo assim, eu preciso do gosto, eu preciso que você use isso, porque não é simplesmente a estrutura bioquímica, a coisa é mais sutil na medicina chinesa. Então, quando a gente vai tratar, a gente precisa dessa sutileza também. Então, a gente vai propor os gostos, tá? E, de novo, o limão que faz muito bem pra um, pra outro, pode gerar um desconforto gastro. Sim. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico muito correto pra que a gente seja capaz de propor isso, né? Então, quando a gente fala dessas cinco emoções, então, se eu pego, por exemplo, a raiva, que é uma coisa tão comum no mundo ocidental, tão relacionada, né, com a nossa incapacidade de lidar com as coisas não acontecendo da nossa forma, né? A frustração, né? A nossa incapacidade não dá com a frustração. Exatamente. Então, quando eu preciso tratar a raiva, então, eu vou propor, por exemplo, alimentos mais amargos, mas não só isso, obviamente, né? Você vai entrar com uma acupuntura específica pra corrigir o fígado do paciente e você vai ter que também ajudar o paciente a entender emocionalmente o que é aquela raiva, né? Por que eu sinto raiva, né? Quais são as coisas que eu não tô aceitando? Como que eu não estou lidando com as minhas frustrações, né? Entender que a raiva, ela é um processo que não é construtivo, né? Ela é altamente consultivo. Então, pro paciente entender pra que ele possa, a partir disso, perceber aquele processo emocional que ocorre e possa escapar da ilusão que é aquele processo emocional, né? Então, quando você vai com a acupuntura, você precisa dar ferramentas pro paciente também. Exato. Não tá preso naquele fluxo, senão, você mesmo citou, Carol, se eu parar a acupuntura e ele continuar com o mesmo tipo de processo mental, os desequilíbrios todos vão surgir novamente. Exato. A acupuntura, ela é muito mais do que agulha. A gente acha que ela é agulha, mas ela é muito mais do que agulha. Agulha é um pedacinho. É claro que é um pedacinho muito, muito importante, mas é um pedaço, né? E, aliás, acho que é interessante, né? Muita gente se pergunta, mas como que a agulha faz efeito? Como que uma agulha vai atuar na minha raiva? Qual é a relação disso? Como que pode uma coisa dessa? E como é que pode uma coisa dessa? Como é que a acupuntura nos explica isso? Se você for ver, hoje em dia a gente trabalha com duas visões que trabalham de forma até, de forma geral, sinérgica, se você conseguir utilizar. A medicina tradicional chinesa, que trabalha com um conceito obviamente elaborado há uns milhares de anos atrás, que não tinha, obviamente, todo esse conhecimento neuropatológico atual, e que usava a ideia de canais energéticos, tá? Se por um lado essa ideia, ela não só ela é muito interessante, como ela tem uma contrapartida muito real, né? Na despolarização neuronal que ocorre no nosso corpo, né? Então, a visão de medicina chinesa tradicional vai te dizer que através da acupuntura você consegue uma função circulatória energética e uma função do ponto, independente necessariamente do seu canal, mas que ele consegue através do estímulo do ponto, gerar um equilíbrio energético. Estou simplificando bastante, né? Mas eu acho que essa forma, e até quando você falou assim, imagina que é um caninho, tem voltiço, porque é mais fácil, é lógico que é uma simplificação, a gente sabe que não é desse jeito, exatamente, mas é uma simplificação até para quem, talvez, para o leigo compreender, porque eu acho que esse é um jeito didático da gente... Claro, ele vai dizer também, você tem os canais energéticos que correm pelo todo o corpo que a partir do estímulo da acupuntura eu consigo estimular esses canais para estimular áreas que eu preciso estimular, para corrigir bloqueios, para fazer tonificações. Então, essa visão da medicina diz que eu estou através da agulha fazendo isso. Obviamente, a gente tem uma visão ocidental, porque hoje em dia, de forma muito interessante, você tem toda uma parte de neurofisiologia aplicada à acupuntura que estuda exatamente quais são os efeitos bioquímicos do corpo na acupuntura. Você tem diversos, né? Liberação de encefalina na coluna bem documentada, diminuição de cortisol, aumento de interlocina 1. Estou citando nomes que obviamente, mas só para mostrar que existem moléculas muito mensuráveis que são secretadas pelo próprio corpo, liberadas pelo próprio corpo com o estímulo da acupuntura. Então, o estímulo da acupuntura ele é muito entendido de forma geral bioquimicamente. A gente sabe que eu consigo aumentar níveis de serotonina cerebral. Então, coisa tão buscada ultimamente você ter bons níveis de serotonina para tratar as tão frequentes distúrbios emocionais. Então, existe todo esse efeito da acupuntura muito bem documentado. Se você for pegar nessa visão de medicina sustentável, a gente sabe que onde eu coloco a agulha existe a liberação do seu GRP, por exemplo, que é o peptídeo relacionado com o gene da calcitonina, que tem uma ação que estimula a vasoproliferação. Então, você consegue muitas vezes lesão ulcerada em paciente com distúrbio vascular só fazendo agulha porque você consegue aumentar a vascularização local. Sim, sim. Então, as duas visões, eu gosto muito de trabalhar com as duas visões. Então, sempre que eu faço um diagnóstico do paciente, eu entendo os distúrbios numa visão de medicina chinesa tradicional, trabalho estimulando os pontos para conseguir um efeito de circulação de canal, mas ao mesmo tempo que eu também lembro de todo esse efeito anti-inflamatório, analgésico, neurológico que hoje em dia a gente estuda dentro da neurofisiologia. E aí, já falando um pouquinho dessas intervenções e da intervenção da agulha, que a gente está falando aqui dos meridianos, a gente tem ali uma pergunta da Lila se a acupuntura auricular tem o mesmo efeito da acupuntura que a gente faz no corpo todo. Essa é a dúvida dela, acho que é bacana a gente também falar disso. A acupuntura auricular é uma dúvida muito frequente dos pacientes, ela não é uma técnica clássica chinesa, é uma técnica francesa que surgiu no século passado e trabalha com a ideia de um microsistema. O que é isso? Ela diz que existe uma região do corpo que funciona como uma correlação como uma manifestação de todo o corpo naquela pequena área. E o que você faria é estimular certos pontos para que a partir disso você consiga um efeito sobre o corpo. Então, não trabalhe exatamente da mesma forma porque você não está estimulando canais energéticos, então você não está estimulando os meridianos, mas você estaria estimulando as diferentes regiões do corpo através do estímulo auricular. Essa auricular é uma área que se você for ver por algum tempo foi vista com uma certa é difícil você estudar exatamente o efeito porque se você for ver o mapa auricular os pontos são muito próximos então você estabelecer um protocolo de estudo que analisa exatamente o efeito de um ponto específico não é fácil. Porém, hoje em dia poucas coisas estão sendo tão estudadas quanto neuromodulação estimulada por auricopuntura. então você está conseguindo utilizar através da estímulo auricular trabalho para você lidar por exemplo com adição a drogas então você consegue com efeitos bem com resultados bem bacanas então trabalhar trabalhar com neuromodulação com estímulo de auricopuntura é provavelmente uma das coisas mais promissoras da acupuntura atualmente não só devido a sua facilidade eficácia e baixíssimo risco poucas técnicas no mundo vão ter tão baixo risco quanto a auricopuntura então a forma é diferente mas ela tem uma utilidade muito grande para diferentes áreas que a gente trabalha com certeza alguns acupunturistas trabalham como complementar muitos acupunturistas e aí mais recentemente tem algumas pessoas que acabam fazendo só auriculo exclusivamente auriculo tem sim um resultado tem um efeito eu na minha prática porque eu acho que também isso tem uma particularidade dentro do profissional e das observações mesmo do resultado acho que quando ela é complementar ela pode ser ainda mais benéfica você faz a sistêmica e mais a auricular as duas são complementares do meu ponto de vista eu acho que você consegue trabalhar obviamente não é para todos os pacientes que eu necessariamente farei as duas técnicas isso exatamente também não fazia você precisa dar para o paciente o que ele precisa não simplesmente vou fazer auriculo porque ele vai achar legal eu ter colocado se o paciente não tem nenhum surdo que eu acho que vai ter benefício mas a verdade é que a maior parte dos pacientes tem benefício de você utilizar as duas técnicas juntas porque você consegue estimular de forma diferente exato exato são efeitos diferentes deixa eu ver se ela ficou com mais alguma coisa aqui deixa eu só vir para o insta ver se tem mais alguma pergunta que a gente não é gente falando oi olá pessoal eu estou dando agora um pouquinho mais de atenção pronto perfeito e assim tem auriculo e a gente doutor Fernando estava falando dos microsistemas a gente tem vários microsistemas então é na orelha é a língua é o pulso o pé enfim a gente tem vários microsistemas e segundo a acupuntura cada microsistema revela o nosso sistema todo então se a gente olha a língua ela traz informações do nosso funcionamento se a gente olha a orelha ela traz informações do nosso sistema mesma coisa o pulso mesma coisa o pé enfim e são sinais aliás o nosso corpo todo demonstra de nós como o doutor Fernando estava dizendo no início o nosso tom de pele o tom da nossa pele a pura inclusive da nossa pele mais seca mais macia tudo traz informação justamente porque é esse todo é sistêmico e olhando para esses pequenos sistemas a gente tem essa informação e em alguns desses sistemas dá para fazer intervenção então não tem só o líquido tem também nas mãos tem quem faz que é um pouquinho dolorido tem a crânio tem é é é mais tem mais massagem mais como uma reflexologia mas que também ali tem pontos que são considerados pontos também para a cultura mas que não é da medicina chinesa tradicional são adaptações que foram feitas daí os pontos por exemplo da reflexologia são adaptações obviamente não só a medicina tradicional chinesa identificou esses pontos onde você poderia trabalhar a Ayurveda a medicina indiana a medicina tibetana que hoje em dia está sendo um pouco mais levada para o mundo mas todas elas as teorias orientais todas elas trabalham com essa ideia de você usar realmente todos os sinais para identificar o que você precisa tratar você vai olhar um curso você vai ter que usar a sutileza muitas vezes porque o paciente te traz não é suficiente para você fazer um diagnóstico correto até porque muitas vezes o paciente não só ele vem com uma visão ocidental de que ele simplesmente tem uma coisa mas porque ele muitas vezes nem percebe então você precisa usar tudo isso para fazer o diagnóstico correto porque a medicina a medicina chinesa a acupuntura ela é muito preventiva ela pode prevenir então por exemplo no opulso você consegue identificar coisas que de fato o paciente nem está com sintoma realmente a respeito daquilo mas você pode prevenir mesmo de que isso aconteça na China principalmente para a prevenção aqui a gente não tem na nossa cultura ocidental a prática da prevenção raramente eu vou usar acupuntura que é para prevenir mas ela é muito utilizada para prevenção não só para o tratamento para a disfunção porque inclusive se você consegue prevenir a disfunção é fantástico se você for olhar ela em teoria era para ser uma medicina mais preventiva mas talvez essa seja a função de toda a medicina vai ser mais preventiva do que realmente curativa porque se você pega um desequilíbrio nascendo imagina a sua possibilidade de tratamento de evitar doença ela é muito maior então se você for pegar realmente na sua origem eu deveria desde do começo fazer um diagnóstico alguns autores chineses falam o fator constitucional que seria o desequilíbrio principal do paciente então você vai identificar ele tem mais um desequilíbrio pulmão o coração fígado baço pâncreas rins identificar exatamente da onde das suas emoções relacionadas eu vou simplificar um pouco porque não é exatamente tão direto assim mas a gente falaria muito no fígado uma relação com raiva no coração com a alegria desorganizada o pulmão com a tristeza os rins com o medo e o baço pâncreas com a preocupação mas alguns textos vão falar em pensamento excessivo pensamento repetitivo então você vai identificar a emoção dela e a partir disso fazendo o diagnóstico já de um desequilíbrio de base você já começa com um tratamento que vai envolver a alimentação que vai envolver eventualmente uma atividade física específica para que o paciente vai envolver a acupuntura obviamente pode envolver a fitoterapia dificilmente você vai precisar nesse momento entrar com a medicação então você não corre o risco de expor o paciente a um efeito colateral no momento onde você não precisa você está tratando a coisa desde o seu início então é muito importante você entender exatamente como está esse funcionamento do corpo quais são as emoções relacionadas ali a teoria chinesa tradicional vai te dizer que de todas as raízes de doença a mais frequente é a emoção emocional é isso tem a ver com a forma como a gente vai compreendendo o mundo desde pequeno desde pequeno porque a gente vai fazendo leituras do mundo leitura da relação do nosso pai da nossa mãe com a gente leitura dos amiguinhos e essas leituras elas vão gerando emoções sim e aí um desequilíbrio realmente dessas emoções muitas vezes é a causa raiz de um desequilíbrio físico que vai aparecer lá na frente ter esse cuidado desde sempre ter esse olhar você pode cuidar de criança você pode cuidar desde adolescente você consegue ter esse cuidado desde sempre quando chega na vida adulta o resultado é ser outro quando você vai ter a cultura falando um pouco das emoções mas a gente precisa sempre entender exatamente quais emoções do paciente vão ter que ser tratada então muitas vezes na cultura você vai falando em equilíbrio emocional você vai diretamente tratar uma emoção específica então você vai em alguns casos ajudar o paciente a sair de uma crise de ansiedade ou você vai ajudar o paciente depressivo a superar um pouco que eventualmente pode ser medo pode ser insegurança então muitas vezes você vai ter que atuar direto na emoção do paciente mas muitas vezes você vai atuar no corpo do paciente porque os desequilíbrios que estão relacionados com essa emoção e as duas vias uma emoção desequilibra o corpo e o corpo piora a parte emocional então a cultura para fazer esse trabalho específico de ajudar a manter o equilíbrio emocional de trazer equilíbrio emocional você precisa fazer esse trabalho conjunto então você vai trabalhar direto na emoção do paciente e trabalhar direto na emoção do paciente obviamente o trabalho não acaba ainda porque o paciente ele tem todo um trabalho de autoconhecimento que vai passar pela psicoterapia que vai passar pela meditação que vai passar por diferentes técnicas contemplativas mas você precisa muitas vezes trazer certos bloqueios trazer certas coisas à tona acalmar a mente do paciente para que ele consiga sair de um fluxo de pensamentos muito acelerado e ao mesmo tempo que você vai tratar o corpo dele para permitir ou impedir que um certo desequilíbrio esteja sendo um fator de pior emocional como se a gente for de novo aplicar a teoria chinesa tradicional muitas vezes você vai tratar o paciente você vai usar agulhas e pontos para estimular canais no coração do paciente para tirar um fluxo de pensamentos muito acelerado ou você vai tratar o fígado do paciente para diminuir a irritabilidade dele vai tratar os rins do paciente quando o paciente está inseguro com muito medo então você vai diretamente no equilíbrio dos órgãos internos do paciente para ter um efeito no equilíbrio emocional dele é muito interessante porque quando a gente começa a explicar isso para o paciente são aquilo completa qual é a relação do fígado com a raiva com a irritabilidade qual é mas aos poucos quando o paciente vai começando a ver o efeito ele também é muito mais fácil dele compreender o quanto de fato está relacionado às vezes sudorese ou incontinência urinária o quanto isso pode estar relacionado ao medo e é muito bacana porque um vai melhorando o outro melhora junto melhora o sintoma físico seja lá insônia ou a irritabilidade frequente e de repente ele começa a sentir mais sabor ele começa as coisas começam a ficar diferentes para ele física e emocionalmente ao mesmo tempo e aí fica muito fácil ele começar a ver essa relação nossa realmente eu estava com medo de tal coisa e agora que eu estou transpirando menos eu tenho eu me sinto muito mais seguro isso é uma conexão direta é muito rico de ver as próprias pessoas tendo essa percepção e buscando daí caminhos de controlar o medo por exemplo de um jeito mais emocional mesmo de um jeito eu posso encontrar caminhos para me sentir mais segura porque eu sei que isso interfere diretamente para que eu transpire menos por exemplo alguém que tem problema de transpiração isso é a pessoa começa a ter esse conhecimento essa percepção e aí junto com a intervenção de agulha junto com a intervenção de alimentação ela começa a fazer uma intervenção também que é de reconhecimento de reconhecer o que não é interessante para que ela seja responsável por ela mesma ela é protagonista da própria vida então ela pode colaborar muito no próprio tratamento é muito interessante você ver que conforme o paciente vai passar pelo tratamento ele vai adquirindo uma sensibilidade então isso é muito interessante ele começa a perceber aspectos que são mais sutis exatamente quanto eu transpiro como é meu sono como é minha digestão que ele fala assim puxa eu nunca tinha percebido que tal alimento me fazia mal eu nunca tinha percebido que se eu começo tal hora meu intestino não funciona então ele começa a adquirir uma percepção de si próprio que é muito importante nada como consciência então desenvolver essa consciência emocional e corporal é muito importante então o paciente começa a se perceber e a partir disso ele vai gerando a possibilidade de atuar positivamente para a sua própria saúde porque ele se entende melhor isso obviamente também gera efeitos colaterais tem um paciente que ele vai sentir e ele veio por causa de uma irritabilidade muito grande então expliquei para ele vai tratar seu fígado e ele melhorou muito muito aí um dia ele falou veio para mim e falou assim doutor eu melhorei muito mas tem um problema eu não consigo mais tomar cerveja que me faz mal ele desenvolveu uma certa intolerância ao álcool que era basicamente que o corpo dele estava falando naquele momento em que ele tinha mais equilíbrio que não fazia bem para ele eu falo assim olha é uma pena eu sei que a cerveja mas não tudo bem eu estou tão bem eu aceito não tomar cerveja mais e que o paciente começa a se tornar muito perceptivo então eventualmente vai ter esses efeitos colaterais os pacientes me falam muito assim puxa não consigo mais comer gordura não consigo mais comer mas é porque o corpo dele está dizendo para ele o que ele precisa e o que ele não precisa se a gente for pegar uma visão dessas medicinas orientais ela vai dizer que quando a gente está em equilíbrio o corpo vai dizer o que você deve o que você deve evitar isso é muito importante quando a gente está em muito desequilíbrio muitas vezes o corpo vai até pedir o que vai fazer mal para ele como você vê com o diabético descompensado muitas vezes tem um desejo muito aumentado para os doces então você gerar equilíbrio significa dar para o paciente a possibilidade de agir de forma muito mais consciente na sua própria saúde sim sim e é interessante eu durante muitas vezes eu tenho no intestino e é muito interessante porque até nem faz uma relação direta nos elementos mas é algo que eu percebi também fazendo tratamento com a acupuntura que o vento me dava gases e me deixava com estufamento daí você fala mas como assim o vento faz isso como é que o vento e aí eu podia tomar um ventinho tomar o vento e eu começava a ter estufamento mas a acupuntura me trouxe essa clareza o vento me faz vem para cá e fica alguma coisa se movimentando aqui dentro de mim como é que fica isso como é que pode uma coisa dessa e aí isso me traz clareza para então eu vou evitar ficar muito exposta ao vento porque eu estou observando que isso não me faz bem então é a gente poder se cuidar mais os pacientes ficam muito frustrados na medicina hospital quando os sintomas são desconsiderados é muito comum o paciente dizer para mim olha eu falei para o meu médico e ele falou que isso é bobagem da minha cabeça o paciente passou por uma cirurgia às vezes de amígdala e passa a ter uma dor de joelho insuportável no pós-cirúrgico e aí ele fala para o médico dele e o médico dele simplesmente fala isso não é verdade e o paciente está sentindo ele sabe que é verdade não dá para você simplesmente porque você não acredita você finge só porque não tem nos livros então claro que existe então o simples fato do paciente de uma cirurgia está exposto ao ar condicionado muito frio e gerar uma dor de joelho então é importante que a gente respeite as coisas e entender que só porque não é óbvio para mim não quer dizer que não exista então a exposição ao vento a exposição ao calor a exposição a determinado alimento quando aí no caso pessoal meu eu desenvolvi uma alergia a leite há alguns anos e eu estava com uma artrite no pé que ninguém entendia eu falava para os médicos e eles falavam assim leite não causa artrite o leite eu falava assim tá bom até que um dia eu desisti e tirei o leite de derivados e eu não tenho mais artrite eu não desisti lógico nada sim as dores que andam ela é tomei aquela friagem e daí aconteceu tal coisa para a medicina chinesa isso tem todo sentido isso é muito é muito interessante da gente ter essa escuta de fato porque e a gente vai encontrar que tudo tem uma razão não é à toa que aquela pessoa está reclamando porque é uma dor real é um incômodo real e é muito diferente da nossa medicina ocidental que separa as coisas e que como separa então se separa não tem a ver você está com dor no joelho depois porque a gente operou a mídia não é né e a medicina não falou assim não tem ali tem álcool vamos olhar porque você é um ser inteiro então alguma coisa está te acontecendo com as dores que cada dia estávamos com o paciente também ela falou minha dor anda o médico falou que é impossível minha dor andar então é não não é impossível ela andar eu entendo que ela anda mesmo tem uma razão para ela andar então esse sentir ouvido é muito rico também muito legal muito bacana bom deixa eu ver se a gente tem aqui mais alguma pergunta que nós estamos aqui chegando ao nosso final acho que também não temos nenhuma pergunta por enquanto bom se você quiser deixar uma pergunta aqui depois porque a live vai ficar aqui no instagram ela não fica por muito tempo só 24 horas mas aqui no facebook fica então se você está assistindo depois e quer deixar aqui a sua pergunta fique à vontade que a gente responde aqui mesmo que isso esteja depois aqui presente e bem você gostaria de dizer mais alguma coisa doutor Fernando fazer mais alguma relação fazer algum fechamento enfim fique à vontade eu acho que o que fica da nossa conversa essa importância de que os pacientes busquem o equilíbrio de diferentes formas para alguns a acupuntura pode ser muito importante para outros a psicoterapia mas a gente precisa ter essa preocupação a medicina a gente vai te dizer que o tempo perdido você não tem como mais voltar atrás as coisas que você gerou você pode até tratar mas você não ganha mais a possibilidade de atuar naquele momento positivamente pela sua saúde então a gente tem que usar esse momento atual que na verdade é o único que a gente tem de verdade para atuar pela nossa saúde não consigo imaginar coisa mais rica e importante nessa vida do que a gente cuidar da nossa saúde do nosso tempo então eu acho que é muito importante a gente ter esse foco trazer equilíbrio e já que hoje a gente estava no foco um pouco nessa parte emocional do equilíbrio emocional buscar o nosso equilíbrio emocional isso tem um efeito tão gigantesco na nossa saúde na nossa nosso bem-estar na nossa sensação de plenitude de disposição acho que as pessoas busquem esse equilíbrio esse equilíbrio nesse caso a gente falou assim bastante esse equilíbrio emocional acho que isso é e assim para complementar algo que a gente inclusive disse durante a nossa conversa o equilíbrio ele não é uma linha reta ele é porque assim coisas vão nos acontecer o tempo todo eventos que vão nos entristecer ou vão nos deixar irritado ou com medo esses eventos vão acontecer assim como comer determinado alimento que a gente não tem consciência que não nos faz bem ou não nos faz bem naquele momento por alguma questão específica isso tudo vai acontecer quanto mais a gente busca o autoconhecimento seja pela acupuntura seja pela psicologia mais a gente fica sensível a o que me causa o que me desconforta e aí manter este certo equilíbrio fica muito mais fácil quando a gente tem de fato esse conhecimento essa percepção é o nosso maior patrimônio o seu maior patrimônio é você então como você pode cuidar deste que é o seu maior patrimônio conhecendo porque imagina o seguinte se você vai empreender numa nova área um novo negócio o que é importante você conhecer do negócio quem são seus clientes para que você faça aquilo da melhor maneira e tenha os resultados que você quer é a mesma coisa com o seu próprio corpo ele é um patrimônio então como é que você pode adquirir mais conhecimento a respeito desse patrimônio para que ele tenha ainda mais valor e o valor dele é mais saúde mais estabilidade mais harmonia no seu funcionamento como um todo seja de físico emocional social mental espiritual enfim que tenha de fato essa essa organização para que a gente possa viver mais feliz mais em paz é tão bom quando a gente pode estar aí com tudo em harmonia mesmo no fluxo da vida mesmo no movimento da vida que faz com que a gente enfim em alguns momentos precise se organizar diante de uma situação de raiva de medo de preocupação enfim Doutor Fernando muito obrigada obrigada por esse esclarecimento por essa clareza mesmo em fazer essa conexão desses aspectos claro que aqui a gente fala de um jeito rápido porque a gente tem aqui 45 minutos nós estamos até passando aqui com 50 minutos então a gente acaba fazendo um apanhado geral dando uma visão geral é claro que isso é muito mais profundo e se você quiser justamente conhecer mais aprofundar mais é interessante que você busque um acupunturista busque uma psicoterapia para que você possa aumentar o seu próprio conhecimento aumentar o conhecimento que você tem a respeito de você para cuidar do melhor jeito do seu patrimônio para que você possa estarmos à disposição também por isso os nossos contatos estão aqui no anúncio aqui da live e você pode entrar em contato com a gente doutor Fernando atende em São Paulo está aqui o contato o telefone o site também tem os meus contatos e você pode fazer aí contato com a gente estamos à disposição ok muito obrigada doutor Fernando mais uma vez e tchau tchau muito obrigada você que esteve aqui com a gente também e tchau